A porta da casa é mais simples É você A nuvem que aponta o destino É o mesmo que corre o passado O pão do espaço e a fome A rocha que mata o meu sede É você Mais perto do monte Mais perto da face Me espanto com o peso da tua glória Mais perto da glória É mais perto da morte O medo quer me parar Então me tira do peso O que me faz dizer É você Mas a fechada é você É tudo sobre você É tudo sobre você Eu também vou subir É mais perto do monte É mais perto da face Me espanto com o peso da tua glória É mais perto da glória É mais perto da morte O medo O medo quer me parar Então me tira do medo Então me tira do medo Me tira do medo Me tira do medo Eu tira do medo E a tempestade É você Chuva forte é você Vento forte é você E o que me faz tremer as pernas A porta aberta é você Mas a fechada é você É tudo sobre você Eu também vou subir Eu vou subir o monte Que muitos desistiram E vou ficar lá Até te encontrar Eu vou entrar na casa E vou fazer morada E vou ficar lá Até te encontrar Eu vou subir o monte Que muitos desistiram E vou ficar lá Até te encontrar Eu vou entrar na casa E vou fazer morada E vou ficar lá Até te encontrar Mais perto do monte Mais perto da face Do espanto Com o preço da tua glória Mais perto da glória É mais perto da morte O medo quer me parar Então me tira o medo E me faz dizer Pois é isso Paga o meu lugar Me faz entender Que a tempestade é você Chuva forte é você Vento forte é você E o que me faz tremer as pernas A porta aberta é você Mas a fechada é você É tudo sobre você A tempestade é você A tempestade é você A chuva forte é você Vento forte é você E o que me faz tremer as pernas A porta aberta é você Mas a fechada é você Mas a fechada é você É tudo sobre você Eu também vou subir 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 Eu também vou abrir A nuvem que aponta o destino É a mesma que cobre o passado O pão que sacia a fome A rocha que mata a minha sede É você É você A rocha que mata a minha sede